é meus amigos estou aqui na secretaria da cerâmica em Yokoyama aqui em São Miguel do Guamá pessoal é mas só vim pedir uma autorização para que eu possa fazer um vídeo aqui nesta cerâmica então já estou autorizado pela secretária e pelo proprietário desta cerâmica então vamos lá fazer esse vídeo né então vamos lá e vem aqui a entrada depois eu vou gravar lá frente para vocês aqui tem um fogo cruzado alguma coisa que jogaram por aí é tão danado e olha aí como é que tá dizendo então vamos chegar lá na cerâmica mostrar alguma coisa porque eu toda a vida que eu faço um vídeo aí aqui né nessa cerâmica que tem por aqui elas estão paradas porque geralmente é dia de domingo mas hoje eu tirei uma faldinha lá do meu trabalho né que eu trabalho para mim mesmo né então tirei uma faldinha para mim fazer um vídeo aqui na semana vou fazer agora né então olha pessoal não deixe de se inscrever no canal deixar o like ativar as notificações né e essa por aqui para o Ceará dá uma clicada bem federal aí mesmo né deixando aquele like aí para o Ceará olha aí pessoal a cerâmica aqui é potência ó ver se eu ver se eu ver o que que é isso aqui mas se eu não me engano pessoal isso aqui é serradio né que o pessoal traz aí né o pessoal traz aí é para queimar o tijolo né então aqui está um tijolo já tem uns prontos aqui né olha aí é só pode ver essa montanha aqui é serradio pessoal aqui ó então e aqui tá os tijolos aqui aqui tem um esses que estão aqui né é da vão para o forno ainda não tá pronto não esse aqui já tá pronto ó bem assadinho de raio vermelhinho bem queimadinho ó então ele vai para o forno esses aqui ó esses aqui ó é vou rodar por aqui e aí pessoal nunca tinha entrado aqui nessa cerâmica mas essa cerâmica aqui é uma das mais antigas aqui dentro de São Miguel do Guamato só mostra e aí gente boa tudo bem legal então vamos lá agora pessoal está todo mundo trabalhando aí ó então está aqui os fornos e aí gente boa e aqui a gente está fazendo nosso vídeo assim devagarinho aqui de boa e é olha o fera aqui e aí aqui ó aqui é de trampa esses tijolos aqui ainda vão para o forno aí vai ser queimar bacana é isso então vou dar uma volta por aqui e mostrar aqui como é a cerâmica do Iokoyama né então pessoal olha aqui ó entra bem no meio desses tijolos aqui ó viu vou mostrar aqui para vocês aqui é pessoal olha aí ó legal ó andando aqui no meio dos tijolos aqui da cerâmica do nosso amigo Iokoyama Iokoyama é um japonês ó pode prestar atenção que o nome dele é é japonês mesmo mas é meu amigo para caramba e aí gente boa olha aí pessoal vem com um carrinho aí ó bem espaçosa a cerâmica dele ali está um monte de barro de argila né que é feita a cerâmica e aí pessoal já está transportando aí os tijolos aí que sai e dá e aí rapaz tudo bem nosso amigo aí ó o pessoal está transportando os tijolos aí que vão empilhando ali que é para ser queimado lá no fundo aí fala assado é assar o tijolo é isso pessoal é uma cerâmica bem moderna aqui não tem muita muito larilari não aqui é e aí pessoal olha aí ó pessoal aqui na esteira ó olha aí ó naquele trampo né pessoal pessoal olha me desculpe aí se o áudio saiu aí meio devagar porque o microfone descarregou a bateria eu não carreguei lá em casa né pensei que estava carregado mas não estava mas está tudo bem eu tenho certeza que não vai sair muito eu estou falando bem alto né vai sair o áudio bem bacana então eu vou mais aqui olha aí pessoal olha aí como é que olha aí vamos atrás aqui bem de perto para puxar o fundo né olha aí ó cai ali ó estão vendo aí olha aí como é que esse rosto cai olha aí pessoal incrível aí ó vai saindo aqui ó estão vendo aí rapaz bacana ó vai saindo aqui ó vai saindo aqui ó ele vai aí tem uma esteira pessoal ó a esteira vai levando aí ele chega bem aqui se eu não me engano vai fazendo os cortes do tijolo né pessoal olha aí pessoal olha uma gravadinha aqui rapidona olha aí ó muito legal mesmo ó olha pessoal que negócio que vai só cortando o tijolo aí na medida né muito legal né automaticamente pessoal olha pessoal não se esqueça de se inscrever no canal deixar um like ative as notificações vamos dar uma foto aí para o Ceará viu essa arâmica do nosso amigo Yokoyama ela é bem moderna a gente não está por aqui senão eu ia mostrar ele para vocês então deixei mais aqui olha aí pessoal é muita coisa não pessoal olha viu o barro sobe por aqui ó olha aí ó entendeu vai só por aqui sobe aqui em cima já sai lá para o outro lado ó já sai o tijolo já quase pronto demais então vai para é para fornalha daqui a pouco eu vou mostrar aí para vocês entendeu olha pessoal eu estou fazendo esse vídeo aqui mas é com autorização aí do do lançar cerâmica né que é o 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 e o nosso amigo está aqui ó tentando barro tem que ficar arrumando né fica limpando fica limpando fica limpando para não dar costa lá no tijolo lá ah tá quanto mais catado ele é melhor é é raiz de pau né que fica que vai é o teu serviço aqui é esse o dia todo não não o serviço é outro eu estou limpando para não dar costa ah tá é para para não atrasar a posição aqui legal né qual é a gente boa como é teu nome tacito tacito nosso amigo tacito aí né é é o pessoal trabalha aqui e o como gerente aqui também só trabalha só trabalha ah tá vai logo amigo tacito então deixa mais aqui olha aí pessoal aqui tem um maquinário bem grande aqui ó olha aqui é o processamento aí do tesouro viu falou falou gente boa tudo bem olha aí pessoal vou mostrar aqui de novo aqui ó nosso amigo aí que anda tá aqui bagaceira né vai aí vai aí vai aí vai aí para não material material bem bem limpinho né é falou meu amigo tudo bem o nome do nosso amigo aí Ceará Ceará também é é mas não é Ceará o caçador de aventura não é ele tá aqui hahaha olha se inscreva no canal viu vai te ver lá no youtube entendeu olha aí pessoal então então eu estou aqui ó na área aqui reservatório aqui de argila aqui da cerâmica olha aí pessoal então é uma uma argila aí ela vem de toda cor ela vem essa cor aqui bem escura essa cor aí bem escura né e tem essa aqui também que é avermelhada mas tudo é um material para fazer o tijolo ó aqui tem alguns tijolos que esses aqui eu acho que vai ser reaproveitado aqui é é com certeza porque ó aqui ele vai misturar e vai entrar de novo vai ser reaproveitado porque esse tijolo aqui é eu acho que não prestou né então pessoal é isso aí ó olha aí ó muito legal mesmo olha aí pessoal então já mostrei aqui a área aqui do da argila né então vamos ver o que tem mais para mostrar aí para vocês aqui aqui cheguei em outro galpão pessoal e aqui esse galpão aqui é só de armazenamento dos tijolos que saem ali é é daquele lugar daquelas esteiras lá que ele sai pronto já aí para cá ele vem secar né depois já dele bem seco é ó estão bem secos aqui só que não está assado ainda não ele vai terminar ali naquela fornalha que eu vou daqui a pouco eu vou mostrar lá para vocês aqui são muitos milhares de tijolos já no jeito de ir para as fornalhas viu então o pessoal estão aí trabalhando ó então eu vou mostrar para vocês aí bacana olha aqui pessoal então aqui eu estou chegando aqui na área de fornalha aqui perto dessa fornalha aqui você vai encontrar é isso aqui é o caroço do açaí que aqui em São Miguel do Guamá nessa região aqui guamaense é tem muitos é batedeira de açaí né então o pessoal eles aproveitam os caroços do açaí que é para queimar para assar o tijolo que ele vem para esse para essas fornalhas que estão aqui ó está só saindo o vapor pessoal olha aqui é só o vapor que está saindo aqui tem algumas funcionando tem umas que já aqui é só o vapor mas tem algumas que estão funcionando por aqui olha não não aqui está tudo olha aí pessoal e aqui tem os ventiladores aqui ó olá meu amigo tudo bem beleza mesmo dando uma trampada aí de boa uma trampada olha aí pessoal esses daqui são os ventiladores que eles jogam a ventilação aí para dentro que é para esfriar o tijolo para eles poderem entrar porque aqui é muito quente aí dentro então quando esfria eles vão e tiram o tijolo que já está amassado já estão prontos daqui ó eles colocam ali é e cada cada trampo desse aí ó é que sai aqui em tudo para assar os tijolo é esse buraco que vocês estão vendo aí viu falou está nosso amigo aí olha aí pessoal eu acho que eu vou entrar com uma fornalha dessa e aí pessoal tudo bem aí com vocês olha rapaz do trampo aí é porque quando eles tiram os tijolos daqui eles colocam aqui porque aqui é quente pessoal mas esse ventilador aí esse ventilador que eu mostrei para vocês aqui na boca desse túnel aqui é é o forno né cara é isso aqui olha aí olha aí vocês estão vendo aí esses tijolos que são escuros aqui que não estão vermelhados eles ainda não estão prontos ele vai ficar pronto agora quando ele sair daqui ele está prontinho para fazer os prédios aí né pela cidade então é isso pessoal olha se inscrevam no canal deixa o like ative a notificação vamos dar uma força aí para o Ceará porque olha aí mostrando as coisas aqui de São Miguel do Guamara né então é isso lá aí chegando e chegando cada vez mais ó olha aqui rapaz he 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 Ê rapaz viu essa menina aqui fazendo aquela boquinha né estou trabalhando e comendo aí né rapaz olha aí ó esses aqui são restauradores aqui dos fornos aqui da cerâmica né é isso então deixa mostrar mais um pouco mais aqui do lado aqui 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 coloca o aí aí ele entra para lá aí vai para lá tá valeu 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 então deixa mais aqui olha aí pessoal é muitas muitas fornalhas aqui ó é é meu irmão a cerâmica do Yokoyama aqui é uma das mais antigas bem moderna aqui de São Miguel do Guamara né gente bom pessoal eu perguntei aqui para o rapaz se ali tem alguma coisa não ele é só armazenamento né de garoço de garoço de açaí né e aqui e aqui e aqui eu estou mostrando para vocês alguns ventiladores aqui nas bocas dos fornos aqui e de assar o tesouro que aqui ó olha eu perratei os tesouro já estou bem assado já pessoal vou deixar um pouco aqui mesmo já está assado esses ventiladores aqui que vocês estão vendo eles tem aqui ó esses ventiladores aqui é para respirar aqui para eles poderem sair dentro do forno e tirar o dinheiro entendeu o pessoal está chamando aqui pessoal podem entrar aqui com eles eu vou entrar aqui 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 já está mais quente né e aí beleza já está mais quente né você aqui já assou o tijolo aqui né já assou já estou ah tá aqui estou colocando ah tá eu já gravei aqui na frente boa hein olha aí o cara é tanto bem de campo aí vizando aí né bacana e tal pois é meu amigo tudo bem aí tudo bem tudo bem então vou chegar mais aqui na frente valeu então é isso pessoal e aqui eu vou gravando aqui devagarinho né que nós saímos lá de okoyama vacuna tudo aqui para vocês como é a fabricação do tijolo como é a fabricação do tijolo então eu já mostrei ali já mostrei a fazer do outro lado lá é na esteira onde o tesouro é é feito né processado depois vim para cá para esse galpão aqui que eu estou bem aqui mostrando aqui para vocês pessoal tudo arrumando daqui já está saindo direto dos fornos aí que vai ser assado esses tijolos para quando eles saírem de lá de dentro vai ser diretamente já para fazer os prédios aí na cidade né vai ser para portais idade para muitos campos é só para São Miguel não Belém São Paulo Rio de Janeiro para todo o canto esse tijolo daqui vai são uns tijolos daqui de primeira qualidade que nós somos aqui de Alcoiama é os aprega os aprega aqui da cidade uma terceira amica mais antiga aqui de São Miguel do Guamá falou meus amigos olha eu vou eu vou pedir para vocês deixa um like para o Ceará porque senão eu vou ficar bravo olha aí minha gente mais uma vez passando aqui pelo meio dos tijolos aqui nessa cerâmica mostrando aqui para vocês os tijolos que ainda estão é sendo ó aqui a gente pega nele ó pode prestar atenção que aonde eu marco aqui ó fica a marquinha do meu dedo ó ó então mole ainda aí eles vão secar depois eles bem secos né eles vão lá para dentro daqueles fóruns que eu estava gravando lá dentro pessoal eu entrei lá dentro a temperatura é pesada pessoal e não está quente não porque aí já meteram o ventilador lá dentro para refrigerar lá dentro o tijolo né que está agora aqui aqui traçando pessoal olha vocês estão vendo aí ó olha aí ó olha aí vou mostrar para vocês bem bacana aí ó olha aí ó como ata o tijolo isso aqui sabe o que é caroço de açaí pessoal olha pode prestar atenção aí ó caroço de açaí aí ó caroço de açaí aí que é para assar esses tijolos antigamente antigamente pessoal o pessoal jogava era jogava aí eles iam pegar lenha no mato né comprava mas depois que descobriram que o caroço de açaí tem essa utilidade toda ah não quero saber de outra coisa não toda a cerâmica aqui só só o tijolo o caroço de açaí olha aí olha pessoal a tintura aí dentro meu irmão é federal pessoal a tintura aí dentro pois é pessoal então aqui desse outro lado aqui já não tem mais nada aqui a cerâmica é só essa parte aqui que eu estou mostrando aqui para vocês só essa parte aqui ó aqui tudo é a parte da cerâmica do nosso amigo Yoko El viu então olha aqui é onde está essa tintura toda aí ó vocês estão vendo aqui ó aqui eles fazem tipo um braço aqui ó aqui é para eles olharam se realmente ó aqui dá para ver ó aqui dá para ver algumas faíscas de fogo aí dentro né é é realmente deixa eu ver se ele controla que está saindo mais faíscas então aqui é para eles olharem se o fogo pegou mesmo está assando os tijolos olha aqui ó olha essa aqui eu não posso nem chegar muito lá perto ó se eu chegar lá perto a tintura está grande aqui ó e está fechado e está fechado ó dá para ver aí né aquele buraquinho vermelho lá ó é só o fogo pessoal que que está lá dentro e pessoal cheguei aqui a tintura está potente vou bem devagarinho aqui pessoal sabe por que esse caroço de açaí se ele pisar com cuidado opa não vou voltar acabei de falar pessoal quase que eu vou para o barco se eu cair aqui eu me machuco viu é não dá para ir não pois é pessoal eu pensei que isso aqui fosse até ferragem mas caroço de açaí é é misturado é é serragem ah está misturado né ah sim é muito caroço de açaí mas que é serragem né é né é porque antigamente né o pessoal eles não sabiam que o caroço de açaí a serragem eles pegavam não era é como se diz eles pegavam lenha aí no mato é antigamente eles pegavam lenha pessoal aí no mato é é para fazer para assar o tijolo mas depois que eles descobriram que oi mas era caeira né é mas caeira né pois é então eles faziam o eles assavam o tijolo na carreira era antigamente eles assavam o o tijolo na carreira era era ah era mas dá para assar o tijolo é aham sai mais rústico né aqui está mais artesanal lá sai mais rústico ah tá a castanha do Pará né é é porque a castanha né rapaz então é isso meu amigo obrigado aí vou chegando mais aí na frente vou chegando mais aqui na frente para finalizar esse vídeo já fiz o vídeo aqui da cerâmica né então pessoal vocês que curtem aí esse conteúdo aí não deixem de se inscrever no canal deixar o like aí para o Ceará vocês estão vendo aí eu gosto de mostrar essas coisas pessoal tem gente que não conhece é tem gente que não conhece é como é que faz não não conhece não não sabe como é que que faz um tijolo então eu mostrei agora de tudo para vocês é é a cerâmica funcionar eu já fiz muitos vídeos aí na cerâmica mas toda vida que eu faço vídeo é a cerâmica está parada é dia de domingo mas olha eu peguei a corda e digo rapaz vou fazer um vídeo lá na cerâmica do meu amigo aí eu conheço aí cheguei ali na entrada pedi né disse não pode fazer não foi para ele o filho dele que ele não está aqui ele quase também nem vem aqui mesmo então pessoal vou terminar esse vídeo lá na frente da cerâmica falou dá um pausinho aqui e vou terminar de lá na frente olha aí não sei se vocês estão vendo aqui quando vocês chegarem aqui na cerâmica eu deixo a moto lá onde eu deixei lá na entrada porque é proibido entrar de moto aí dentro da fábrica só dos funcionários eu acho né e está tudo guardado lá naquele calcão ó não está de moto lá mas tudo parado aqui é dos funcionários então agora eu vou saindo aqui devagarinho aqui aqui na entrada tem muitos pés de coqueiros aqui né não está faltando dar o coco mas já tem a já está produzindo alguns aqui na frente mesmo perto do espetólico lá tem um que está carregado ó pois é pessoal então eu vou saindo aqui devagarinho aqui vou finalizar esse vídeo bem aqui aqui tem um os caras aqui ó olha uma julubuzada rapaz o que os caras estão fazendo aí hein o que é rapaz o que é outro canto rapaz que aqui é cerâmica como é barro olha aqui é tudo monitorado aqui pessoal tudo está na câmera aqui ó olha lá tem outro aqui já entrou aqui em palco querendo fazer alguma coisa de errado aí está filmado pessoal então eu vou gravar bem daqui a frente aqui da da cerâmica olha aí pessoal está aqui ó aqui tem a bandeira do Japão e a bandeira do Brasil olha aí ó estão vendo aí na parede aí japonês chegado aí viu então então minha gente muito obrigado aí é por ter assistido esse vídeo aqui da cerâmica espero que vocês tenham gostado é deixa o like se inscreva no canal ative as notificações vamos dar uma força aí para o Ceará também porque o Ceará eu acho que eu mereço um like de vocês pessoal com certeza porque eu mostro muita coisa aqui dentro de São Miguel então meu muito obrigado até o próximo vídeo se Deus nos permitir e fui